Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Vou explicar pra vocês hoje aqui, vou ensinar pra vocês como dar um nó no prumo de centro. O nó do prumo de centro ele tem que ter duas coisas, uma, a facilidade pra soltar e a facilidade pra subir e descer. Esse nó aqui em particular, a gente tem várias maneiras de dar o nó, mas esse nó aqui, o Ricardo, aqui na obra, ele é o que mais dá o nó fácil. Então esse nó aqui eu aprendi com o Ricardo, beleza? Vamos lá. Colocou o prumo de centro aqui, ó, bem fácil. Essa linha aqui tem que estar na sua frente, essa linha solta. Com a mão esquerda você vai jogar lá pra trás, ó. Presta atenção, jogou pra trás, você vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai pegar aqui dentro e dá um nó igualzinho de rabiola, tá vendo? Vai puxar. Beleza? Aqui, ó. Ó. Por que que ele tem que ser desse jeito? Pra ele fazer isso aqui, ó. Ó, subir e descer, ó. Tá vendo? Ó. Regulável. E aí se você quiser soltar, você faz o que? Você pega aqui, ó, aqui e puxa. Beleza? E aí, ó, tá solto. Tá bom, pessoal? Agora eu vou filmar de pertinho pra vocês verem, ó. Passei aqui atrás. Beleza? Ó, passei aqui atrás. Pega isso aqui, ó. Faz isso aqui, tá vendo? Aí pega ele aqui, ó. E puxa, ó. Ó, ó. Soltou. Ele, ó. Tá vendo? Agora se você quiser soltar ele, você pega aqui, ó. Aqui e puxa aqui, ó. Ó. Puxa aqui e puxa aqui. E ele sai. Tá vendo? Beleza? Essa é uma das formas de se fazer, tá? Se você faz diferente de nós aí, comenta aí pra gente como é que você faz, tá? Ou se você quiser fazer um vídeo e mandar pra nós, eu publico aqui no canal como que você faz esse nó. Beleza, pessoal? Mega feirão de pisos e porcelanatos, chatuba. Milhões de metros quadrados direto da fábrica. Porcelanato Bianco Grês, R$ 29,90. Piso Serau, R$ 15,90. Vem pra chatuba!